Onde, 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 onde a novinha rebola e desce até o chão Na Vila Velha, na Vila Velha, na Vila Velha, na Vila Velha É o beat, série gold Esse é o DJ goiano da Vila Velha É o mestre de série gold Katuka, 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 Kat Tero faz a cara o deboche Caf, 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 Ac-Set and On É O BEAT Go, gooo Go, gooo Go, and Gooo Vamos lá!